Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu trouxe pra fazer o DIY comigo a Lê. Ela tem um canal no YouTube também que é o Projeto DIY. Fala um pouco do seu canal, Lê. Meu canal é um canal de faça você mesma de DIY e eu tô muito feliz de estar aqui com a Dani na catabela. Ela é muito fofa, gente, sério. Eu conheço o canal dela desde, sei lá, mais de um ano. Ai, muito legal estar aqui agora nesse cenáriozinho. E gente, eu amei conhecer também a Lê. Ela é muito divertida, muito doce também. E acessa lá, se inscreve no canal dela, que ela tem bastante ideia legal de DIY. Inclusive, a gente fez isso daqui no canal dela. Acessa lá e assiste também, tá bem legal. É só clicar aqui no Smile que você vai pro canal da Lê. É uma bolsinha de emoji. Ficou muito legal também. Mas pro meu canal, hoje, a gente vai fazer um porta-fone. Que é pro seu fone não ficar todo emaranhado dentro da bolsa, criando aquele nó. Fica organizado e fofo. A gente fez vários modelos aqui e fica muito legal. Vamos aprender? Vamos precisar de vários feltros da cor que você quiser. Um pedaço de alumínio do leite. Teste, tesoura, cola pra tecido, linha de crochê. Essa parte é opcional. Tinta relevo branca e preta. Velcro, argolas de chaveiro. Um pedaço de fita de cetim bem fina. E colchetes. Colchetes é no caso se você não tiver velcro. E claro, você vai precisar também da impressão do molde, que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Nós vamos começar recortando todas as partes no feltro. Com exceção a essa base. Apenas a base, ela vai ser recortada na parte da caixa do leite. Enquanto eu tô recortando o feltro, a Lê vai recortar essa base. E eu já recortei aqui na caixa de leite. E eu escolhi fazer um cachorrinho. E a Dani vai fazer... Ursinho! E a gente vai começar a montar agora o nosso bichinho, utilizando a cola pra tecido. Se você tem aquelas colas com bico dosador, você pode utilizar direto. Se você não tiver, pode usar um palito de dente ou um palitinho de unha. Lembrando que o corpinho são duas partes que nós vamos recortar no feltro. E aí uma delas eu vou posicionar aqui em cima do bichinho que eu vou fazer. E marcar a parte de cima da boca. Que é essa parte aqui, que é pra fazer o corte pra encaixar a língua. E aí é só encaixar a língua aqui pra trás. Vou passar a cola aqui e colar, ficando só um pedaço pra trás. E agora que a gente já colou a linha, a gente vai colar os dois olhinhos aqui e as orelhinhas por trás. No caso do ursinho, ele ainda tem uma boquinha, eu vou colar aqui também. E pro cachorrinho a gente decidiu fazer umas pintinhas pra deixar ele ainda mais bonitinho. Pra colar a orelha, você passa a cola somente aqui na base e coloca aqui por trás. E pro cachorro eu vou colocar um pouco de cola aqui e vou dobrar a orelhinha. E colocar mais um pouquinho de cola aqui, pro cachorrinho ficar com a orelhinha dobrada. Segura um pouquinho por alguns segundos pra fixar bem. Durei, gente, por alguns segundos. E a gente recortou um pedacinho assim bem pequeno de velcro. Vou pegar a parte macia, colar aqui embaixo da língua e a parte áspera na língua. E usando a tinta em relevo preta e branca, eu vou fazer aqui o narizinho, os detalhes do cílio e o olho. Nessa parte você pode soltar a criatividade. Pode fazer conforme a gente deixou no molde ou pode fazer coisa diferente conforme você gostar. E aí você cria como você quiser. Eu recortei um pedaço de fita de cetim pra colocar o chaveirinho aqui em cima. Então você vai passar a cola, cola uma parte da fita de cetim, vai passar essa última argolinha aqui do chaveiro. Por isso que o ideal é que seja uma fita de cetim bem fina. E vou colar agora outra aqui por cima. E aí eu já vou aproveitar e colar essa parte aqui também, que é a base que a gente fez na caixa do leite. Lembrando que o ideal é que o desenho fique pra trás, pra não criar sombra no da frente. E vamos esperar secar. E a gente vai colar agora as patinhas. Coloca um pouquinho de cola só aqui nessa viradinha. Aí você pode fazer um desenho livre mesmo, eu cortei na mão, no olho e cortei fofinho. Depois vocês vão ver o resultado no final. Coloca as patinhas bem perto aqui da orelha, pra gente conseguir abrir e fechar a linguinha. Depois de tudo colado, nós vamos colar a parte da frente, nessa de trás. E por último o rabinho. O meu eu fiz só uma bolinha com o meu ursinho. A linha de crochê, na verdade, você pode utilizar agora pra costurar a borda dele aqui. Pra unir uma parte com a outra. Eu já mostro pra vocês como que fica legal também. Une bem e espera secar também. Aqui eu fiz o porquinho e utilizei a costura aqui em volta, como eu falei pra vocês. Ah, e pra quem não tem o velcro, nessa parte aqui de dentro da língua, você vai costurar este aqui e essa parte aqui do cochete de ponta cabeça aqui. Pra fechar, é só encaixar. Bom, gente, assim ficou pronto o meu chaveirinho, que é um porta-fone. Se você quiser, pode fazer sem essa aba do chaveiro também. E o fone enrola assim. É muito prático, ele não vai mais ficar lá enrolando, amassando tudo, dando um monte de nó dentro da sua bolsa. E a gente fez todos. Eu fiz o porquinho e o ursinho. E eu fiz o gatinho e o cachorrinho. E estão prontos. Estão prontos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender o DIY hoje comigo e com a Lê. Muito obrigada, Lê, por sua visitinha aqui em casa. Seja bem-vinda sempre que você quiser. Se você ainda não assistiu o canal da Lê, clica de novo no rosto dela que vai estar lá disponível. E a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.